Olá amigos, estamos aqui em mais um boletim da vereadora Edir Salles. Hoje o nosso assunto é infraestrutura. A vereadora Edir Salles, que sempre caminha lado a lado com a população, tem conseguido muitos benefícios para a nossa cidade, principalmente na infraestrutura. Recapeamentos de ruas e avenidas, reformas de calçadas com instalação de rampas de acessibilidade, equipamentos para ginástica e lazer em várias áreas públicas, reformas de diversos CDCs, além da revitalização de diversas praças em nossa cidade. Hoje estamos aqui na Praça do Centenário, na Vila Prudente, com as obras a todo vapor. Estamos na Praça Quarto Centenário de Vila Prudente, uma das mais importantes da nossa região. Iniciamos uma reforma semana passada, uma reivindicação muito antiga da comunidade. Essa reforma foi alcançada graças a uma emenda da vereadora Edir Salles. Ela contribui muito na nossa região. Assim como essa praça, iniciaremos também a reforma de muitas outras, através de emenda parlamentar da vereadora Edir Salles. Temos em meta mais ou menos de 10 a 15 praças este ano, no mínimo. Queremos chegar em 20. Esse é o nosso objetivo da subprefeitura. É a subprefeitura trabalhando por vocês. Olá, nós estamos aqui na Praça do Centenário, em Vila Prudente. Esse aqui era o antigo centro histórico do bairro. A população regional há muito tempo pedia uma reforma grande. Eram feitas algumas intervenções, mas que não eram do tamanho suficiente para que essa praça ficasse tão bonita. Hoje, graças ao apoio da vereadora Edir Salles, que conseguiu essa emenda aqui para a região, assim como outras também, que a gente já sabe efetivamente que ela trouxe também para cá, nós conseguimos iniciar essa reforma e que eu tenho certeza que vai dar um novo ar. Essa é uma praça importante, fica localizada bem em frente a um posto de saúde, a UBS Vila Prudente e muito próxima também da estação metrô Vila Prudente. Então, é um lugar realmente bastante movimentado e essa reforma vai agradar a toda a população aqui da região. Parabéns à vereadora, parabéns à sua prefeitura e a todos os envolvidos nessa grande reforma. Infraestrutura. Uma grande preocupação do nosso mandato. Você pede, você caminha junto, a gente não faz nada sozinho. Tudo em conjunto com você, com a comunidade. Agora estamos reformando várias praças, reurbanizando as praças, calçadas, iluminação, com emendas parlamentares também. Então, agora, por exemplo, a Praça Centenário, nós já iniciaram as reformas, estamos acompanhando as reformas para que você, nosso querido amigo e vizinho, possa usufruir daquilo que é o melhor para a nossa região. Acesse as redes sociais, participe do mandato. Edir Salles, a vereadora da nossa região, sempre perto de você. Sempre em conjunto com a comunidade, sempre em conjunto com a comunidade. Sempre atendendo a comunidade, sempre caminhando com a comunidade. Oh, happy day! Assunto é infraestrutura. Hoje o nosso assunto é... Hoje o nosso assunto é sol... De novo, eu... Você vai entender. Gravou ele fazendo assim, Bruno Tartalho, Bruno Tartalho. Vai! Demorou. Isso! Foi!